O evento espetacular que reúne as favelas de São Paulo Promovendo peneiras dentro da favela Tem que agradecer muito a Deus, porque só ele sabe da nossa dificuldade A gente se usa o espelho pra alguém, lá da nossa favela, da nossa favela Sem esperanças que um dia eu vou conseguir Esquecer a tristeza e levar lá longe de mim, longe de mim Se tudo é uma paz que passa e até é ruim Tô cansado de passar sufoco, também quero a melhora pra mim Menosão, deborçado, talentoso, porém revoltado Brincava nos campinhos de terra, voltava todo sujo de bala Sua coroa ao seu lado, sempre sou uma neguinha nos seus patos Mas eu vou dar orgulho pra ela, vou mostrar que sou capacitado Vecido nos becos e biela, chuteira furada, meião na canela Mas eu não te avergonha de nada, que não abra as portas, mas pula a janela Que seja ela, segura a fera, tô dentro desse jogo e quero a taça das favelas Seja ela, segura a fera, tô dentro desse jogo e quero a taça das favelas Quero a taça das favelas, é o orgulho que eu vou limpar pra ela Agora é realiza, é meu sonho, tô feliz assim Pulando barreiras, conquistei o mundo, sim, eu conquistei Lutei pelo foot, suei a camisa, foquei Me inspirei nos melhores do mundo, lembrando sempre por onde passei Humildade em primeiro lugar, com a bola rolar, dar um show pra torcida Tô lembrando da minha coroa, que sempre deu força em tudo nessa vida Muita fé, oração e responsa, sempre vencendo a dificuldade Nessa visão eu vivo minha vida, representando minha comunidade Então, eu vivo minha comunidade Ganhamos a taça, jogamos a vera Vivendo e aprendendo entre becos e bielas Pegou a estrela de um cria da favela Passa parte desse show, sinta essa atmosfera Que seja ela, segura a fera Tô dentro desse jogo e quero a taça das favelas Ganhamos a taça, jogamos a vera Vivendo e aprendendo entre becos e bielas Quero a taça, da favela É o orgulho que eu vou limpar pra ela Brilho a estrela de um cria da favela Passa parte desse show, sinta essa atmosfera Que seja ela, segura a taça, jogamos a sua conquista Ganhamos a sua conquista, jogamos a sua favela É o orgulho que eu vou limpar pra ela Passa uma favela da favela Muita 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 favela Tchau Muita favela Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto